A CUSCO TV Praia Que começa a partir de agora Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Acústico TV Praia E dessa vez uma banda super querida por Uberlândia e pelo Praiano Os camelocos que há 10 anos estão aí na praça, na rua E andando e tocando e fazendo muito bem Muito prazer estar aqui, você Fernando e Pablo Uma banda de 7 pessoas que já foram até premiadas Queria que você contasse um pouquinho dessa história É, na verdade hoje a gente está parecendo o sertanejo, Fernando e Pablo Mas não é, é a banda camelocos E eu já queria deixar aqui bem claro que vai estar a banda completa No Recanto Samba, dia 27, das 15 às 17 horas Tem a cantora Ariane Tem o Berson que canta com a gente em Pagodinho Pra quem gosta, inclusive rola muito, né? Samba em Pagodinho E Pablo está aqui sempre Camilocos, 10 anos de fúria, muito sucesso, graças a Deus E eu já queria agradecer ao Praia Clube Por essa oportunidade de estar cedendo esse espaço Para a gente divulgar nosso trabalho É muito importante Vocês foram um sucesso absoluto no Carnaval E agora, domingo, Recanto do Samba Tem que rolar aquele pagodinho Me conta aí o que não vai faltar no palco de domingo Bom, pegando o embalo do Carnaval Que a gente já tem vários carnavais que a gente faz aqui no Praia Clube Já tornou uma tradição Eu já queria agradecer a todos os associados Que sempre pedem a Camilocos aqui no Carnaval E também o ano inteiro, em vários eventos praianos A música não pode faltar Eu acredito que seja o Zirigdum Porque foi sucesso no Carnaval Pode ser que também, vai ser lá no Recanto do Samba Manda uma palinha aí pra gente Vamos mandar uma palinha agora Que essa é a voz Pra esse pessoal que está vendo a gente Maravilhosa Zirigdum Rebolou, vem bruziriguidum Rebolou, vem bruziriguidum balançar Eu gosto da nega mulata Eu gosto da nega no samba O pé faz assim, mãozinha pro lado Balance o pescoço pra lá e pra cá Zigue-rigidum, zigue-rigidum, zigue-rigidum Muito bacana, dá vontade de começar a dançar agora A gente sabe que vocês já estão aí na estrada há muito tempo Tem muita voz, né? Tem vocalistas, são muito bons Vocês até trabalham com três vocalistas na banda? Como que é? Isso, depende do evento, na verdade, né? Mas, ultimamente, a gente tem ido pra banda sempre completa Então, porque divide o repertório Tem a Ariane Toga, que canta com a gente Tem o Berson também, que canta Então, a Ariane Toga faz Axé, música internacional E o Berson já faz a área do Arrocha, Pagode E eu faço variado E o TV Praia é cheio de desafio Então, vou mandar um desafio pra você Pegadinha agora Pegadinha, deixa eu me ver Frejá Ah, essa pegadinha é boa Essa é a pegadinha Isso é o que eu gosto de cantar Eu posso cantar uma música boa também? Claro, manda aí Que maravilha Vamos cantar então Eu adoro frejá Adoro essa música Vamos fazer então aqui Aquecer a voz no Poço do Sol Vamos lá Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio bastante Que você consiga ser tolerante Quando você fica triste Que seja por um dia E não um ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo Que você tenha quem amar E quando estiver bem cansado Ainda Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar É isso aí Muito legal, gente Uma voz suave Muito gostosa de se ouvir Eu que desperto Voz de homem de verdade Pesado, frejá Eu adoro música Agora sim, vocês tocam em vários eventos Casamentos, formaturas Em vários pubs, né? E em eventos como esse Que é no recanto do samba Falar de samba e pagode Tem um pouquinho de diferença Eu queria que vocês mandassem um samba Sim, vou mandar um samba Inclusive eu queria frisar aqui Que a vantagem da banda Camelux É que uma banda eclética Está preparada para atender qualquer tipo de evento Então a gente faz formatura Tanto primeira banda baile Como segunda banda Que é depois da banda baile Aí já é mais o bicho pegando mesmo É, a gente faz muito casamento É um mercado que a gente tem Conquistado muito aqui Na região, em Uberlândia principalmente E aqui no praia, por exemplo No recanto do samba O pessoal gosta muito de pagode e samba Então eu gosto de fazer os dois Porque tem gente que gosta do samba raiz E tem gente que gosta do pagode universitário Então eu vou fazer um pouquinho de cada um Para ver o que vai rolar Manda aí para a gente Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba E meu anel de bamba Entrego a quem mereça Vamos pro refrão Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar E agora aquela que não pode faltar Em qualquer show que vocês estão A música é garantida Bom, antes dessa música que não pode faltar Eu queria aproveitar esse clima gostoso Esse pôr do sol Vou cantar uma música que sempre rola nos shows Da banda Camilocos Antes da que não pode faltar Fala sério Você tá empolgado, hein? Tô gostando muito desse clima aqui Gostei muito Pode ser? Pode ser, claro A gente só sai ganhando Vamos lá, Ara É um vento que passa que leva Aí o brilho de cor amarela Planta a pé no chão O amor dando voltas na terra Arco-íris de luz, aquarela Banda coração Vamos ver o pôr do sol Me dei a mão Uma estrela só não é constelação Sem estilo vamos juntos Passe a feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel É uma música de trabalho da banda Camilocos Chama Louca Paixão E vamos fazer aqui uma roxinha bem gostosa Misturado Vamos lá? Um, dois, três, quatro Isso é louca paixão Ah, isso é louca paixão Ah, isso é louca paixão Ah, isso é louca paixão É isso aí É isso aí Se deixar, Camilocos vai tomar conta do TV Praia inteiro Então por isso agora, aquela que não pode faltar E vamos dando tchau pra essa banda Pro pessoal curtir no recanto do samba Vamos lá então E tchau I have to go now I have to go now E tchau E tchau I have to go now I have to go now E tchau Eu queria ficar Mas sei que hoje não dá Eu tenho que ir embora Eu tenho que trabalhar Eu queria levar Você no meu porta-luva Vou te dar um beijo de sol Um beijo de chuva Eu quero que você me guarde seu pensamento Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você É isso aí gente Camilocos, uma loucura A gente espera você logo mais No recanto do samba Parabéns Vocês cantam muito Esperamos vocês em outra oportunidade Tchau A Rébis Fugonal Contamos com todos vocês Dia 27 Das 15h às 17h No recanto do samba Aqui no Praia Clube Muito obrigado Camilocos É isso aí Sucesso, fúria Parabéns pra vocês também E dos dias 17h às 20h de abril O Praia Clube foi palco para o Uberlândia Wheelchair Tennis Open Um torneio de tênis para pessoas com cadeira de roda Vamos saber um pouquinho como foi esses quatro dias de campeonato Fabinho, mais um troféu pra coleção? Isso, mais um troféu O armário lá já está cheio Mas tem vários lugares para colocar outros lá Se Deus quiser Vão vir muito mais O Praia oferece uma qualidade de locação para esse torneio Melhor do que qualquer outra que eu fui até hoje no Brasil Então eu acredito que deve se tornar um evento continuado aqui Porque o alojamento também no hotel Não é todo dia que você acha um plaza para ser hospedado Então, no todo, eu acho que foi grandioso Sobre quaisquer outros eventos que têm acontecido Eu acho muito importante, mais uma vez O papel social do clube Esse papel de inclusão E eu acho que ficou além das nossas expectativas Uma vez que todos os tênis tiveram acessibilidade Em todos os locais do clube E em particular no complexo de tênis Rafael, um balanço geral do campeonato A gente só tem a agradecer A todos que se tornou o nosso evento possível A nossos patrocinadores Ao Praia Clube Que cedeu o espaço A todos os atletas que acreditou no nosso trabalho E veio prestigiar nosso evento A gente está, assim, extremamente feliz Pelo evento ser de total sucesso Muito obrigado, então, Rafael E aqui a gente aprende Que é possível, sim, superar os nossos próprios limites Desde que a gente tenha vontade e garra para isso Gira no esporte direto do complexo aquático do Praia Clube De 10 a 13 de abril Quatro atletas da equipe paralímpica de natação Mais o técnico Alexandre Vieira Participaram do Open da Holanda Na cidade de Eidenhoven Você confere os resultados desses atletas Com o direito a medalhas de ouro, prata e bronze E a quebra de recordes A para-atleta praena Verônica Almeida conquistou seis medalhas Quatro de ouro Duas de prata E a quebra de três recordes Verônica, seis medalhas Mas você não pôde trazê-las para o Brasil Conte pra nós como foi isso Então, o Open Holandês Em que apesar de ser aberto Ter vários países competindo Mas contava, né Na final tinha que ter a participação Pelo menos de três atletas holandeses E mesmo que outros países medalhassem Como aconteceu em várias circunstâncias Vários países conseguiram o primeiro lugar Como o Brasil Mas as medalhas ficavam na Holanda Então assim, mesmo medalhando A gente recebia a premiação de primeiro lugar Porém a medalha ficava na Holanda Agora com a gente O para-atleta Gabriel Tomelin Que conquistou a medalha de ouro No 400 metros Livre E também agora ocupa a primeira colocação No ranking mundial Gabriel, a disputa na Holanda Foi bastante satisfatória pra você? Com certeza A gente não era uma competição alvo A gente estava indo mais pra cumprir o calendário mesmo Não esperava fazer esse tempo que eu fiz Um segundo acima do melhor E veio junto o primeiro lugar No ranking mundial Agora comigo O para-atleta Ruyter Gonçalves Ruyter na Holanda Conquistou aí três medalhas de prata Como é que foi a disputa aí Numa das principais cidades holandesas? Bom, a competição foi uma competição muito boa Pude estar disputando com vários atletas Já renomados no mundo E é uma das melhores piscinas que temos no mundo hoje A piscina do complexo aquático Que a gente competiu Então foi uma oportunidade muito boa Pra estar se comparando com outros atletas Porque todos estamos mais ou menos Na mesma fase de treinamento Então, sem dúvida Foi uma competição bastante proveitosa Mais um para-atleta praiano Que trouxe excelentes resultados da Holanda Guilherme Silva Guilherme, quebra do recorde brasileiro Nos 100 metros peito E é um segundo do recorde das Américas Você está pra lá de feliz, né? Estou, estou muito feliz Foi um resultado muito satisfatório Não é minha meta pro primeiro semestre Minha meta é quebrar esse recorde das Américas No primeiro semestre E tentar melhorar mais ainda Ficar entre os seis primeiros no mundo esse ano Olá pessoal Como prometido Estamos aqui na cozinha do ginásio Adalberto Tessa Pro grande mestre cuca Renato Faria cozinhar E aí, qual vai ser o prato do dia? Olha, eu abri a minha lista de mestre cuca Com mais de 1500 receitas E aí escolhi uma bem Que dá muito trabalho Mas eu acho que o pessoal de casa Se prestar muita atenção Vai conseguir fazer É a bolacha Lepo Lepo O que se trata essa bolacha Lepo Lepo Lepo? É a bolacha Lepo 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 Porque você chega nas pessoas e diz Olha, eu não tenho carro Não tenho teto Mas eu tenho a bolacha Lepo Lepo E eu conquistei várias pessoas assim Com a minha bolacha Lepo Lepo E você de casa poderá fazer a mesma coisa agora Quando vem com muita lábia assim Não sei não Mas caneta e papel na mão Vamos aos ingredientes Um pacote de bolacha água e sal 200 gramas de mussarela 3 tomates picados em rodela Maionese e orégano a gosto Então agora vamos parar de papo E vamos ver se o Renato realmente é esse chefe todo que ele diz Tô super curiosa, Renato Como que faz esse prato? Vai alguma coisa no fogão, forno? Como é que é? Faz, mas a primeira coisa é pegar uma bolacha de água e sal Certo Untar É untar o que a gente fala, não é? Normalmente a gente unta a forma, né? Acho que é besuntar, não? Vamos besuntar de maionese Passar a maionese na bolacha Tem que ter muito cuidado Porque tem que passar uniformemente Porque o segredo do prato é esse A maionese, o jeito que passa a maionese Então nós vamos pegar o tomate E colocar em cima da bolacha Até agora vocês estão conseguindo compreender, né? É um prato complexo Vem uma parte delicada Que é pegar a fatia da mussarela Vou deixar aqui E dobrar A gente tá vendo tanto que você é chefe A facilidade que você tá lidando com isso A gente vai dobrar a mussarela Tem que dobrar uniformemente também Pra o prato sair como Depois Aí vem o segredo de mestre cuca Que a gente adquire depois de muitos anos Vem o orégano Poucas pessoas esquecem do orégano Então você vai salpicar Um pouquinho de orégano E está pronto A primeira parte da bolacha Lepulepo Agora a gente vai colocar ela no tabuleiro E assar por um minuto no máximo Só pra derreter um pouquinho a mussarela Praianos Mandem as suas receitas pra comunicacão Arroba praiaclube.org Pra gente não ter que trazer o Renato de novo Pra cozinhar Por favor A gente aguarda a sua receita Que o pessoal da cozinha do A e B Está aqui esperando Pra preparar os ingredientes E você ser o nosso convidado aqui Né Renato? Pra fazer a sua receita aqui Pra gente degustar E ver se você anota 10 Aqui nas receitas praianas E nós vamos agora Degustar essa receita Pra saber Se mesmo atrapalhado O Renato foi aprovado Na degustação Vamos lá Renato? Vamos E agora chegou a hora Do teste final Vamos provar por favor? Pega um aqui Vamos arriscar Por favor sirva-se Não, eu vou esperar Vou esperar O cozinheiro é o último a comer Vamos lá Vê Thiago Bem saboroso Bem saboroso Gostoso, hein? Às vezes a gente está em casa E a gente pode fazer coisas gostosas Que a gente tem em casa Às vezes uma bolacha Tomate, mussarela Coisa que todo mundo tem em casa A gente pode fazer algo gostoso Só ter um pouquinho de criatividade E isso aqui São os tempos de universitário Que me ensinaram Então vai, agora eu quero ver você comendo Né? Vamos lá Bem gostoso Essa foi mais uma receita praiana Eu juro Que nas matérias de esporte Eu vou ser melhor Grande abraço Fique conosco Estamos aqui no Salão Ulisses Finote Onde acontece mais uma vez O Sábado Dançante Tradicional evento praiano E hoje a diretoria do Praia Fez uma surpresa pro associado Preparou um vídeo Falando um pouquinho da Páscoa Sobre o verdadeiro espírito dessa data Vamos ver o que os associados Acharam desse vídeo Muito bom Uma ótima iniciativa do Praia Um vídeo espetacular Muito bom Ótimo Acho que foi uma inovação É... Abrilhantou a noite E foi oportuno É bastante interessante Porque estimula O pessoal A minha A Páscoa, né? Uma data assim bem relevante Estou aqui com o diretor de marketing social Paulo Henrique Petri Pra nos dizer um pouquinho Sobre a ideia de ter feito esse vídeo Qual que foi o objetivo De exibir esse vídeo Pros sócios hoje Essa ideia nasceu Eu estava lá Em Gramado Vendo Natal Luz de Gramado Com umas coisas muito bonitas Umas projeções maravilhosas Eu pensei Quando eu chegar lá no praia Que eu já estava sendo convidado Pra ser diretor Quando eu chegar lá no praia Eu vou produzir alguma coisa Pra motivar o sentimento das pessoas E alguma coisa que relembre um fato interessante Nada melhor do que a Páscoa Então me deu essa ideia Eu trabalhei, produzi o texto Gravei E nós trabalhamos com pessoas Que maravilhosamente escolheram as imagens certas Eu acho que deu tudo bem Com alguma coisa mais ou menos agradável Mas o fundamento A finalidade É exatamente Levar ao coração Ao sentimento Do praiano A lembrança De que a Páscoa É Jesus Cristo No coração Domingo de Páscoa No Praia Clube E a diversão aqui É garantida O circo está lotado De criança e pais Porque vai começar agora A caça aos ovos Os pais participam ativamente com as crianças Interagem Eles tiveram que dançar algumas musiquinhas Que faziam parte da brincadeira Vamos saber o que as mães acharam disso Então tivemos que dançar Emagrecer sem querer Mas foi muito bom Tudo que é coisa de criança é saudável Muito bom Ah, eu adorei Muito divertido Pra incentivar a criança a Páscoa, né? A caça aos ovos Chega ao fim Depois do pessoal andar pelo clube Quase todo Uma diversão Em que as crianças adoraram Vamos ver aqui o que elas acharam Oi, qual o seu nome? Gabriela Gabriela, o que você achou dessa brincadeira? Muito legal Muito bom Eu gosto muito de brincar Eu achei muito divertido E você, pai? Acompanhou a brincadeira o tempo todo? O que você achou? Adorei Foi muito animada Muito legal E uma atividade física e recreativa muito legal Nos dias 19 e 20 de abril O Praia Clube recebeu alguns dos melhores tenistas de mesa de Minas Gerais Na Copa Minas e no Campeonato Mineiro Ao todo, 66 atletas participaram 44 representando o Praia Clube Super bacana O nível bem alto Veio jogadores de fora Muito bacana jogar com eles A gente aprende bem A sacar longo A sacar curto A como se comportar no jogo Então o nível está alto Está bacana E vai preparar a gente Para campeonatos fora Bom, achei muito bom Tem os melhores mesotenistas de Minas estão aí O pessoal de fora veio O pessoal de Uberlândia também está vendo muito forte Então achei o nível muito bom Eu achei o nível bem alto E agradeço ter ficado em terceiro lugar Vamos falar então com o Evânio Mariano Que é técnico de tênis de mesa do Praia Evânio, explica para a gente um pouquinho Quais campeonatos aconteceram aqui? Bom, ontem no sábado Nós tivemos a disputa do Menores, feminino O ranking rating absoluto São basicamente as categorias que são disputadas na primeira etapa Do evento promovido pela federação Hoje a gente tem uma etapa do Mineiro Que também são disputados menores, feminino e o ranking Que é, no caso, por idades E o desempenho dos atletas praianos? O desempenho foi excelente Acho que é um trabalho que vem sendo desenvolvido há uns dois anos Com o início da escolinha É um trabalho que tem promovido resultado Tanto que grande parte dos troféus Que foram ganhos Foram ganhos por atletas da escolinha e atletas do Praia Muito obrigado então, Evânio É o tênis de mesa do Praia Fazendo bonito aqui no G1 Giro no esporte Agora é a hora e a vez do judô Nos dias 12 e 13 de abril Foi realizado o Campeonato Brasileiro Regional da Modalidade em Belo Horizonte Juarez, resultados expressivos obtidos lá na capital mineira? Sem dúvida foi um grande campeonato que nossos atletas fizeram Garantir a vaga para Minas Gerais Agora em abril tem o Campeonato Mineiro Sub-18 e Sub-21 Que eles tem que ser campeão pra confirmar a vaga E no dia 10 de maio aqui em Uberlândia também teremos Vamos sediar o Sub-13 e o Sub-15 Que nossos atletas também estarão disputando e garantir essa vaga pro brasileiro Agora ao meu lado a judoca Giovana Silvério Que foi campeã nas classes Sub-21 E cênia pra falar dessas conquistas A gente começou o ano bem, focado, conseguindo boas classificações Então é manter o ritmo pra conseguir mais classificações no decorrer do ano Agora você é uma universitária Como é que tá conciliar os estudos da faculdade Com as viagens e também os treinamentos Enfim, com uma atleta de judô profissional É, tá bem corrida, rotina, tô me esforçando Por enquanto tá dando certo associar os dois Esse foi o TV Praia A revista digital da família praiana Na próxima semana tem muito mais pra você Até a próxima E aí 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 O que é isso?